Música Olá, está no ar mais um Vida Vem Vida E hoje nós recebemos um ator italiano Que fez um sucesso com o personagem Pedro na novela Mulheres Apaixonadas Aqui conosco o ator Nicola Ciri Tudo bem, Nicola? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, é um prazer pra gente tê-lo aqui em nosso programa Queria saber o seguinte, você atingiu um sucesso muito grande com o seu personagem Pedro na novela O Padre Pedro É, o Padre Pedro Porque se você só fala Pedro, quem é o cara? Não, Padre Pedro ainda agora continua sendo chamado Continua reconhecendo você na rua, Padre Pedro Padre Pedro, não tem como Meu nome é Padre e meu sobrenome é Pedro Pra mim, eu mudei no meu regê É Padre Pedro, agora não tem como É muito também divertido que Tipo, as pessoas dizem Então quando você volta a fazer novelas Olha, eu tô fazendo novelas Eu tô fazendo Os Ricos Também Choram Que é uma novela super legal na SBT Mas não tem jeito A força do Padre Pedro foi tão grande Que você era reconhecido, eu acho, pelo resto da vida como Padre Pedro E o assédio das fãs incomodava você? Era grande? Não, pra mim foi totalmente diferente Porque na Itália, por exemplo, a televisão não tem a mesma força No sentido também, se você, por exemplo, faz trabalhos legais É reconhecido, mas o público não vem até você E isso, na realidade, é uma coisa meio chata É muito melhor você perceber o calor do público No sentido de ser reconhecido pelo seu trabalho Uma coisa extremamente gratificante Pra sua autoestima é ótimo, lógico Então eu acho Eu sempre falo, aliás Que o que me fez decidir De ficar aqui no Brasil É realmente o público É o povo brasileiro O público brasileiro Que não tem medo de chegar De falar De trocar ideias De trocar carinho É uma coisa maravilhosa Lá na Itália, então, a teledramaturgia não tem essa força Não, de jeito nenhum O público não demonstra esse calor E também, o público é um pouco diferente O povo, os povos são um pouco diferentes Então, com certeza, a Europa é mais fria Apesar dos italianos serem um povo mais quente e tudo Mas ainda o público, as pessoas ficam bem mais na sua Agora a gente vai se aproximar um pouquinho mais de você E vai saber um pouquinho mais da sua história Vamos lá? Vamos lá Então vamos Desde adolescente, Nicola Cili já gostava de atuar Aos 16 anos, iniciou sua carreira em Gênova, na Itália Fazendo curtas-metragens com os amigos E participando de peças infantis Com 10 anos de carreira, ele já atuou em mais de 35 peças e 20 curtas No cinema, fez 7 filmes italianos e 2 brasileiros Na TV Globo, interpretou o Padre Pedro na novela Mulheres Apaixonadas Como é que surgiu o convite para fazer a novela Mulheres Apaixonadas? Você conheceu alguém, foi por algum trabalho? De fato, um monte de pessoas me perguntaram Afinal, efetivamente, tudo foi graças a um cabeleireiro Eu estava traduzindo na Itália Nelson Rodrigues, porque infelizmente Nelson Rodrigues não é traduzido na Itália Eu acho um absurdo que um dramaturgo de tamanha importância não seja traduzido, não seja conhecido na Itália Então eu estava traduzindo com uma amiga minha, que se chama Sibela Amaral, que é uma atriz diretora, aliás, ganhou o Festival de Brasília no ano passado com um curta Eu estava em casa, recebo uma ligação dela, dizendo Olha, acabei de conhecer uma mulher que trabalha no video show, produtora do video show, a Daniela Podge Que está aqui com um marido, que é Luciano Sabino, que é diretor da Globo Então eu disse, ah não, vamos sair, é tudo, falei, vamos sair, então fomos sair lá em Trastebra A gente ficou amiga, eu, aliás, na época eu estava fazendo um programa de televisão Um filme para a televisão que se chamava Marechal Loroca, que fazia muito, muito sucesso Então eu estava no ar, estava em teatro, estava fazendo todas essas coisas Eles me convidaram, disse, olha, se você um dia vai para o Brasil, liga para a gente De repente você vai ficar na nossa casa lá no Rio, de repente você vai conhecer o Projac Eu nem sabia o que era o Projac, essas coisas E logo depois fui convidado para fazer Subterrâneos de José Eduardo Belmonte Onde também trabalhou a Sibélia Amaral, o Tamurilo Grossi, um grupo de atores brasileiros Então eu, sem vergonha na cara, liguei na hora para a Luciana e a Daniela Dizendo, olha, eu estou chegando no Rio o dia tal e vou ficar uma semana Então eles foram super gentis, me convidaram para ir para a casa deles Então eu fiquei uma semana na casa deles e o Luciano estava gravando naquela época Porto dos Milagres, com Marcos Palmeira, Tonico Ferreira Engraçado que agora eu sei quem eram aquelas pessoas Não sabia absolutamente nada Ele me levou para o Projac e tudo E depois me disse, olha, eu acho que tem possibilidade para você fazer um teste pelo arquivo da Globo Então eu fiz esse teste pelo arquivo da Globo E tive muita sorte porque enquanto eu estava saindo do teste Chegou a grande chefona do elenco, Ana Margarida Pessoa que eu amo Ana, é graças a ela que realmente eu sou aqui E a gente começou a bater um papo e ela tinha acabado de chegar da Itália Então é lógico, a gente começa a falar, tudo Eu falei um monte de coisa, eu falei um monte de coisa para ela e tudo E no final eu disse, olha, mas esse teste pelo arquivo vai ser como é na Itália Que fica numa gaveta por 89 anos e ninguém assiste Disse, não, eu garanto, eu vou assistir E de fato, depois de três horas, ela ligou na casa do Luciano onde eu estava E me disse, olha, assisti seu teste, você é um ótimo ator, gostei muito mesmo E com certeza a gente vai trabalhar juntos Oito meses eles me ligaram para convidar-me a fazer Mulheres Apaixonadas Então realmente foi uma odisseia Mas no final deu tudo certo Me diz uma coisa, você na Itália já trabalhava como ator? Sim, sim Já trabalhava teatro especificamente? Olha, minha carreira profissional começou em 95 Mais ou menos eu comecei com 16 anos Mas como hobby, realmente eu jogava futebol e gostava também de atuar E os meus grandes sonhos eram de ser ou jogador de futebol ator Ou um ator que jogava bem futebol E conseguia a segunda coisa Então sim, eu fazia principalmente teatro Mas também fazia muita televisão e cinema Olha só, Nicola, a gente vai dar uma paradinha E no próximo bloco a gente volta com mais da vida de Nicola Ciri Estamos de volta com o programa Vida Vivida com o ator Nicola Ciri Bom, a gente terminou o bloco anterior falando de profissão, de preparação Para ser ator, tanto de cinema, TV e teatro Você acha que qualquer um pode ser um bom ator? Eu acredito muito no talento Com certeza, tem pessoas que têm um talento incrível Então, como você pode dizer? Naturalmente vão a essa profissão A profissão do ator na realidade é desenvolver emoções no público Mas o talento é absolutamente nada sem estúdio No sentido, você pode começar graças ao seu incrível talento Mas se você fica lá É um diamante sem lapidação É isso mesmo É isso mesmo Totalmente bruto E principalmente você não vai crescer nunca Nós fomos às ruas e perguntamos ao público O que eles gostariam de saber de você Tem uma perguntinha no ponto, vamos lá? Vamos lá, por os óculos Senão eu vou enxergar absolutamente nada Ô Nicola, eu queria saber Como é que é para você, sendo um ator italiano, trabalhar no Brasil? Como é que você tem carteira de trabalho? Como é que funciona isso? E também como é que é para um estrangeiro trabalhar no seu país? Eu cheguei aqui graças à Globo Então, a Globo praticamente fez toda a papelada Fez um intermediário Totalmente A sua contratação Isso mesmo Então, para mim, o primeiro ano foi como estrangeiro com visto de trabalho Depois, graças à minha mãe, que é brasileira, que nasceu no Mato Grosso Em Campo Grande Eu consegui ter a nacionalidade brasileira Então, agora eu tenho RG Tenho tudo Aliás, a minha carteira de trabalho continua a mesma Só que agora eu sou cidadão brasileiro Tenho passaporte brasileiro, RG Tenho tudo Então, posso trabalhar como um brasileiro Apesar do sotaque Essa história do sotaque também Você, por sua mãe ser brasileira Você já conviveu com o português quando era pequeno Ou foi, veio para cá, fez alguma coisa específica Não tenho que trabalhar para ficar com o sotaque amenizado Como é que foi esse jogo? Infelizmente, minha mãe Eu tenho um irmão mais velho Que se chama Dário Minha mãe falava com ele em português Mas, por essa razão, meu irmão tinha muitos problemas na escola É lógico, ele tem quatro anos É, quatro anos mais velho Então, também naquela época, imagina Final dos anos 60, tipo 66 e tudo É lógico que a minha pedagogia era muito mais arretrada Então, falaram para a minha mãe de não falar com o meu irmão Então, é lógico que comigo nunca falaram em português É lógico que eu o via quando ela falava com as irmãs Com o irmão dela Até que, depois, devagarzinho Começa a falar as suas coisinhas e tudo E as pessoas conseguem ajudar você também Dizer, olha, não, você tem que falar isso, tem que falar isso Como é que o Nicola consegue encontrar um tempinho Para se concentrar, para achar que ele Buscar aquele personagem Porque tem a intenção, tem a cena Tem tudo que vai acontecer Onde é que vai? Cada um tem seu jeito Eu, por exemplo, gosto muito De ficar bem calado, bem em silêncio Bem concentrado E isso, por exemplo, brasileiro A maioria dos atores brasileiros não fazem isso Eu não sei como Tem essa capacidade de Ah, tá bom, vamos gravar, vamos gravar E gravam Não, eu não consigo De jeito nenhum Eu gosto de achar um tempo Para mim, eu, de repente, fico num canto Olhos fechados Relaxo bem Que é a coisa mais importante Agora em São Paulo Sim Como é que está sendo a ponte aérea? Porque você está no Rio agora, você mora no Rio Sim, sim, sim Eu moro no Rio É, cara, praticamente moro no Santos Dumont Entre Santos Dumont e Congonhas Estou lá Já arrumei uma pequena caminha lá no aeroporto Não, é É realmente morar na ponte um pouco E a SBT Deu uma Um flat Para todos nós atores Cariocas Entrasas que estão Que estão em São Paulo Então, é legal Então, eu estou no mesmo flat Com a Flávia Monteiro Tiago Figueira Marcio Killing Realmente, cada vez que acaba a gravação Depois eu quero só voltar para casa Tomar banho Ficar sossegado Na cama É lógico que também acontece Eu tenho vários amigos em São Paulo A gente, às vezes, sai Vamos jantar juntos E depois Você tem também uma festa Não faz mal para ninguém O homem não é de férias Eu também, às vezes É, às vezes, é muito bom É, às vezes, é muito bom Também desligar Às vezes, é muito bom Porque você passa três horas Só falando besteira É Ouvindo música Tomando um bom vinho E depois volta Que as suas pilhas Estão super recarregadas Com certeza A gente vai dar mais uma paradinha E a gente volta no próximo bloco Até lá Estamos de volta com o programa Vida Vivida Com o ator Nicola Ciri E agora a gente vai saber um pouquinho Da vida pessoal dele Seus pais, Nicola Eles continuam na Itália? Eles continuam na Itália Em Gênova Estão ótimos Tem 42 anos de casamento Eu acho uma coisa isso Bem legal mesmo Então agora a gente vai saber um pouquinho mais Da sua vida pessoal Vamos lá? Vamos lá Nicola Ciri nasceu na cidade de Gênova Na Itália No dia 20 de setembro de 1968 Filho da brasileira Iolanda Rossetto E do farmacêutico italiano Giorgio Nicola Ciri O ator tem um irmão O farmacêutico Dario De 47 anos Apaixonado por futebol É torcedor do Gênova da Itália Além do esporte Gosta de ler Ir ao cinema Jogar baralho E dormir muito A gente ouviu aqui Você gosta de baralho? Eu adoro Adoro baralho É engraçado Que é uma coisa Que usualmente Quando um jovem Eu já não sou mais Tão um jovem Mas um jovem Eu sempre gostei De cartas E Todo mundo diz O que é isso? É coisa de velho Não é verdade Por exemplo Eu e mulheres apaixonadas Eu e Lavinia Vlasac Passávamos horas Jogando baralho Buraco E também com a Aline Moraes A Paula Com todo mundo Tinha sempre Três mesas De buraco A gente jogava Agora estou jogando Muito o Bridge Bridge que é o jogo De cartas Por excelência Estou adorando Tem aqui um clube Na Copacabana Que é super poderoso Mesmo Tem campeões mundial Eu adoro o que A idade média É tipo 98 anos Por perna Mas não Estou brincando Tem também vários jovens E dormir Dormir Outra paixão Essa é a minha profissão Eu sou um profissionista Sério Muito esforçado Com 37 anos De treinamento Duro nas costas Não cara Eu por exemplo As pessoas falam sempre Que quando ficam Um pouco mais idosas Dormem menos E tudo Eu tenho o grande Exemplo de minha mãe Que ela é realmente Uma profissional Em dormir E que agora Está com 72 anos Ela continua Tipo vai dormir Dez e meia A onze da noite Ela sempre acorda Meio dia Não tem como Meio dia E se o telefone tocar Ela fica uma fera Eu acho que Eu puxei muito dela E essa experiência De ser titio Pela primeira vez Como é que vai ser Primeira viagem Eu não sei Mas estou De uma felicidade Incrível Primeira coisa Porque eu vejo Meu irmão Super feliz Com isso A gente sempre Fala direto No telefone E Cara Eu nunca me vi Com filhos E principalmente Ainda menos Meu irmão Uma pessoa Super fechada Nunca namorou Sério Ele sempre Ficou Aliás A vida privada De meu irmão Foi sempre Muito difícil Para descobrir O que ele estava Fazendo O que ele não Fazia Até para a própria família Era difícil Para meus pais Era impossível Eu sempre fui Único Que ele me Me falava as coisas Me falava as coisas Por exemplo Eu estava namorando Com a fulana Mas o engraçado Que ninguém Nunca sabia Também os amigos Deles Não sabiam Que por exemplo Ele estava Com essa menina Até que depois Um dia para o outro Ano passado Encontrou essa mulher E uau E num segundo Foi morar com ela E tudo E agora Titio Eu acho que vou Enlouquecer Porque eu adoro Criança Você se vê Um titio coruja Assim Cuidando Levando Teatro Cinema Com certeza Teatro Cinema É futebol Independentemente Que seja Homem ou mulher Teatro Cinema É futebol Também como mulher Por consequência A gente acredita Que você também Está pensando Em ter seu filho Em breve É isso? Ah, isso eu não sei Eu gosto também Como Cara, se você Assiste um filme Maravilhoso Mas com um cara Que se suicida Não por essa razão Você tem que se suicidar Sentindo você Você está lá Você assiste E está adorando Mas de repente Não sei Eu acho que Quando o dia vai Vai chegar Que eu disse Não, quero um filho Não estou muito pensando Mas Pode ser Um monte de meus amigos Estão tendo Filhos Então Já é lógico Que quer ser Tudo mundo Está influenciando Cara Calma Calma Somos produtos do meio Afinal de contas A gente foi às ruas E tem mais uma perguntinha Vamos lá Oi Nicola Meu nome é Isabel Eu faço o curso De artes dramáticas E queria te perguntar Se aqui no Brasil Você se considera Mais mineiro Ou carioca Que maravilha Ela sabe Eu morei Quase Quase um ano Em Belo Horizonte E Belo Horizonte Foi a minha primeira cidade Praticamente Aqui no Brasil Então efetivamente Meu coração É meio mineirinho mesmo Mas A minha alma Se encontrou Totalmente Aqui no Rio de Janeiro Eu tenho a mesma A mesma Todos os meus amigos Tipo O O O Heitor Martinez O Carlos Bono O que é do Moliterno Sempre fala Que eu sou O maior 171 do mundo No sentido Que eu Fingi de ser italiano Para pegar o papel De Padre Pedro Mas assim Na realidade Eu sou do Vidigal Eu realmente Sou muito carioca Muito carioca Adoro A maneira De viver aqui Todo mundo joga futebol Com você Todo mundo O Heitor Martinez Sim Todo mundo Você pensou em ser jogador Com certeza Sim, sim, sim Você treinou Eu comecei a jogar Agora a minha carreira Profissional de futebol Eu comecei a jogar Com 10 anos Fiz um ano no Genoa Na escolinha do Genoa Depois fui para Merlino Outra sociedade Depois Natività Depois Tchela Que era um time Muito bom Com 13, 14 anos Era o terceiro time Da Liguria No sentido Tinha a Genoa Sampdoria E depois esse o Tchela E o problema Que depois Meu irmão Mais velho Eu era muito Para mim Meu irmão Sempre foi um pouco O herói O cara Maravilhoso Ele começou a jogar Futebol americano Na Itália Então eu me apaixonei Para o futebol americano E joguei 2 anos Como quarterback Em Genoa No meu time De futebol americano Então eu perdi Praticamente Os 2 anos Mais importantes Na carreira Entre aspas De um jogador De futebol Porque Dos 14 Até 16 Então quando você Realmente forma Um pouco Os músculos Eu comecei a jogar Futebol americano Como quarterback Acho que também Não fica longe Do corpo Com certeza Sim mas você Também sua mentalidade Muda pra caramba De fato eu voltei Eu jogava Ponta direita Eu voltei Comecei a adorar Bater Nas pessoas Futebol americano Muito de contato Foi jogar Foi ser zagueiro Mas se for analisar Pelo Maldini Não precisa bater em ninguém Isso é verdade Mas então eu voltei Comecei a jogar Lateral direito O Cafu Entrasse Mas lógico E depois Eu comecei a jogar Joguei um time Que se chamava Deportivo Pineta E lá fomos De terceira divisão Que seria tipo uma Décima divisão Imagina Que é Não é profissional Até sexta divisão Que era Semiprofissional Eu jogava também Terceira divisão De futsal Mas é lógico Que é Comecei a jogar De volante De fato agora Eu sou cabeça de área Eu sou o dunga Do time Continua batendo Um pouquinho Batendo pra caramba Isso não tem como De fato é engraçado Quando Nós fazemos um monte De eventos Beneficentes A gente arrecada Alimentos São coisas bem Becanas E tudo E usualmente Não sei São prefeituras Que chamam a gente Pra jogar Então Eu realmente Não sei porque Acho que o ator Não sabe jogar futebol Diz Tá bom Meio Não sei Não vai jogar Meio assim Mas o nosso time É muito bom mesmo Temos um ótimo goleiro Que Carlos Bono Hector Martinez Joga muito bem Márcio Killing Joga maravilhosamente bem Fernando Pavão Fernando Fernandes Cadu Moliteno O Márcio foi quase profissional O Márcio Killing Sim Mas de fato Ele também Tem 26 ou 27 anos Ele tem uma rapidez Inacreditável E joga muito Joga muito De fato agora O nosso time da novela É ótimo Thierry Figueira Eu Márcio Killing Fernando Pavão O time da novela Os ricos também choram É realmente Quase profissional E principalmente Eu que Lógico Eu não tenho muita história Aqui então As pessoas não me conhecem No final Sempre diz Caraca Italiano Você bate Para caramba Isso é isso É futebol Italiano Você sabe como é Você que gosta de futebol É Não tem como É Não tem como Mas pelo visto Com certeza Nós vamos ter Nicola Ciri no Brasil Por muitos anos Com certeza Nicola Obrigado pela sua presença No nosso programa Foi um prazer imenso Ter você aqui Sucesso na sua carreira E continua com a gente Por muito tempo Obrigado mesmo O prazer realmente Foi todo meu Sucesso também Para sua carreira Para tudo E gente Obrigado Valeu Valeu Todo mundo Até a próxima Então E o programa Vida Vivida Vai ficando por aqui Se você tiver alguma sugestão Para mandar para o nosso programa Envie um e-mail Para tvuniversidade Com C Arroba Universidade Também Com C Até o próximo programa E tchau Eu acredito nos seus propósitos Sabe o que Que me conquistou em você Antes de mais nada Foi a pureza Das suas intenções Eu me consagro a você De corpo e alma Eu dico Mas te amo E scusa se te amo E se te conhecemos Da dois meses Ou pouco mais E... Legenda Adriana Zanotto